Qual que é o próximo item aqui da nossa lista, tá? É você saber também fazer aí uma boa questão de... Como é que eu posso dizer aqui? É relacionado aqui, ó. Receita barra despesa, né? Ou seja, se você vai fazer um projeto, não só o seu cliente quer ter lucro, mas você também quer ter lucro, né? Então, quando você faz um projeto, você tem que saber calcular corretamente quais são os principais custos que você tem, seja um custo de escritório, seja custo de campo, seja custo de taxa administrativa, né? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha ali, ao final, um orçamento correto, uma margem de lucro correta, você consiga apresentar ali um orçamento que seja, digamos, competitivo, né? E, ao mesmo tempo, você consiga aprovar corretamente o seu projeto, tá? Ah, tá, agora foi aqui. Então, olha só, uma boa questão aqui de receita barra despesa, né? É você saber calcular corretamente, ó, os custos de escritório, ou seja, custos relacionados aí a computador, material de escritório, até mesmo custos aí de água, energia, que vão ser a estrutura do seu escritório, o aluguel do escritório, tudo isso vai compor os custos, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns colegas aqui que eu já vi, que eu já vi colegas falando que, em determinada situação, quando ele faz um orçamento, o próprio colega aqui, eu já vi ele falando assim, olha, quando eu faço um orçamento, eu tenho ali um valor mínimo por hectare, que é o que vai, pelo menos, pagar os meus custos, né? Ou seja, ele já tem uma boa noção de quais custos ele tem, né? E aí, quando ele faz um orçamento, ele já coloca, pelo menos, naquele valor, porque é a partir dali que ele vai começar a ter lucro. Abaixo disso, fica difícil ele começar, ele querer começar a trabalhar, né? Então, você vai ter custos de escritório, você também vai ter, ó, custos de levantamento de campo. Ou seja, nos custos de levantamento de campo, você tem lá os custos de alimentação da equipe, você tem o custo da diária de cada um dos colaboradores, tem colaborador de campo que recebe mais, dependendo da função que ele vai desempenhar, outros recebem menos. Então, você vai ter também custos de logística, de locomoção ali dos colaboradores, custos, muitas vezes, de hospedagem, ou seja, um outro exemplo aqui, que alguns colegas já deram uma vez, né? Num dos grupos de WhatsApp que eu estou aqui, um colega aqui, e ele estava indignado, porque para determinado tipo de projeto aqui, se eu não me engano, é de manejo florestal em áreas nativas, ele estava dizendo que o mínimo por hectare que ele consegue trabalhar é de 250 reais por hectare. E aí, ele ficou sabendo que alguma outra pessoa pegou aquele mesmo projeto lá para o cliente por 100 reais por hectare. E aí, ele estava dizendo que, olha, nesse valor, você não consegue nem pagar a equipe de campo direito, tal, e como que a pessoa faz isso, né? E tudo mais. Ou seja, ele tem ali o conhecimento dos custos, né? Ele ficou sem saber como que a pessoa ia fazer aquele projeto, se é que conseguia fazer o projeto, mas, de qualquer forma, para você ter aí essa boa noção, é importante você ter aí um bom conhecimento, tá? sobre os custos de levantamento de campo, tá bom? Então, isso também é muito importante para você conseguir fazer, né? E aí, olha só, você também teve um bom conhecimento sobre as receitas envolvidas, né? Ou seja, o que você vai ter de receita ali no desenvolvimento do seu projeto? Se é somente o honorário que você vai receber do seu cliente, uma outra forma de receita é você também receber um percentual sobre a venda daquela matéria-prima, daquele produto que vai ser gerado lá no projeto, né? Ou se você vai ter aí algum outro tipo de remuneração e como que você vai receber, né? Quando se fala em receita também, você, é importante você já deixar bem claro aí no seu projeto, se os seus honorários, né? Aquilo que você vai receber. Você já vai receber, por exemplo, 50% na aprovação do projeto ou se, e aí o restante, no final, quando for protocolado lá no órgão público, ou se você vai amarrar a sua receita na aprovação do projeto, porque isso também faz diferença, tá? Então, quando se fala em receita também, muitos colegas fazem a questão, né? De, olha, você vai me... A gente pode fazer um contrato aqui que você pode me pagar os honorários parcelados em tantas vezes, enfim, né? Quando você tem esse bom conhecimento das receitas, você consegue programar melhor seus custos, você consegue programar melhor sua própria contabilidade, você consegue programar melhor o tempo que, muitas vezes, você consegue ficar aí até pegar um outro projeto, né? Ou seja, tenha aí um bom conhecimento também sobre as suas receitas, que isso também é fundamental, tá? Para que você consiga fazer o projeto, mas, além disso, você conseguir ter sucesso aí financeiro também, tá bom? Porque isso também vai ser fundamental para o bom desenvolvimento aí da sua carreira, tá? E aí, se a gente está falando aqui de receitas, né? Lógico que você quer ter lucro no final. Vou até deixar aqui em caixa alta. Você quer ter lucro no final. Você quer ter a menor quantidade de custos possível, tão só de escritório, quanto de campo. você quer ter o máximo possível de receita para que, ao final do projeto, o projeto estando feito corretamente, estando feito tudo aprovado, tudo certinho, você tenha aí uma boa margem de lucro, tá bom? E aí, e aí, Obrigado.